Pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo eu vou estar mostrando como você parar de receber As notificações de avisos que são enviados para dentro do seu Instagram Então se liga no vídeo até o final Mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação E deixa aquele seu like que é para você estar ajudando a contribuir Com mais essa dica, com mais esse truco dentro do canal Bom, vou estar vindo até o Instagram aqui no meu dispositivo Logo após isso, venho até o meu perfil Aperto aqui nas três barrinhas Venho até a opção de configurações Após isso, venho em notificações E aqui dentro de notificações, vou procurar pela opção do Instagram Logo em seguida, aqui dentro vai ter avisos e flashbacks de produtos Você coloca a opção desativado E a partir desse momento, você não vai receber mais nenhuma notificação De avisos do Instagram para a sua conta Então é uma configuração bem básica de você estar realizando sem dificuldade alguma E no mais, eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica Com mais esse truco aqui dentro do canal E até a próxima família, Jotecfone E aí E aí E aí E aí